O governo italiano está a trabalhar numa grande campanha de vacinação que, se tudo ocorrer, como previsto, será lançada em janeiro. Mas a questão não é consensual. A vacina não será obrigatória e as pessoas estão ainda a tentar assimilar toda a informação disponível, que para já não é muita, antes de tomarem uma decisão. Ainda estou a tentar entender as diferenças entre elas. Faltam dados que me ajudem a tirar as dúvidas. Para mim não é claro qual a decisão que devo tomar. Se não for obrigatória, não vou tomá-la de imediato. Entendo que as vacinas são importantes. Sabemos que no passado elas desempenharam um papel crucial no combate às doenças. Mas neste caso acho que é sensato esperar. Estou preocupada com o meu sistema imunitário. Sim, vou tomá-la. Acho que as gerações mais jovens tendem a ser mais racionais em relação aos idosos, que parecem ser bastante conservadores. Todos os meus amigos querem tomá-la. De acordo com o plano definido pelo governo, os trabalhadores de saúde e os grupos de risco serão os primeiros a ser vacinados. Será criado um boletim de vacinas específico para permitir aos italianos moverem-se dentro e fora do país. A maioria das pessoas ouvidas preferia ter uma vacina italiana do que uma de outro país europeu ou americana. Mas os especialistas para já são cuidadosos. A responsável por uma das primeiras equipas de virologistas da Europa a isolar a sequência de ADN do vírus, diz que não é a vacina sozinha que fará a diferença. A vacina não é o único produto disponível. Esperamos oferecer também tratamentos. Mas a ferramenta principal é o comportamento de cada um. Está provado ser uma medida muito eficaz para conter a propagação do vírus. Os especialistas advertem que é muito cedo para dizer quanto o tempo levará até ao regresso total à normalidade. Numa primeira fase, as vacinas poderão não ser suficientes para acabar com o uso de máscaras ou com o respeito pelo distanciamento social.